Como utilizar o Tabula para impulsionar o tráfego do seu site ou do seu blog? Antes da gente começar a falar sobre esses quesitos, só lembrando, vou deixar aqui embaixo o link do nosso curso de Tabula 3.0, onde a gente mostra tudo sobre como você pode trabalhar com o Tabula, desde criar uma conta até a parte de otimização. O link está aqui na descrição. Bom, se você está em busca de maneiras de impulsionar o tráfego do seu site, o Tabula pode ser uma ferramenta poderosa para você alcançar esse objetivo. Com sua plataforma de publicidade nativa, o Tabula permite que você promova seu conteúdo de forma eficaz e direcionada. Por isso a gente separou aqui algumas dicas de como você pode utilizar. O primeiro está ali, defina seu objetivo. Antes de começar a utilizar o Tabula, defina claramente seus objetivos. Você deseja aumentar as visualizações da página, gerar leads, aumentar as vendas ou promover o novo produto. Ter clareza sobre os seus objetivos o ajudará a direcionar a sua estratégia no Tabula. Segundo, conheça a sua audiência. Para você ter os melhores resultados, é fundamental conhecer bem sua audiência. Quem são os leitores ideais? Quais são os seus interesses, necessidades e desejos? Essas informações serão essenciais para segmentar seu público alto de maneira eficaz no Tabula. Terceiro, crie conteúdo que seja atraente. No Tabula, o conteúdo é a chave para atrair a atenção do seu público. Certifique-se de criar conteúdo de alta qualidade, envolvente e relevante para a sua audiência. Isso inclui títulos chamativos, imagens criativas e uma descrição clara do que seu conteúdo oferece. Quarto, escolha as palavras-chave certas. Ao configurar suas campanhas no Tabula, escolha cuidadosamente as palavras-chave relevantes do seu conteúdo. Isso ajudará a direcionar seu anúncio para o público certo, aumentando as chances de obter cliques e tráfego qualificado. Quinto, monitore e otimize. Acompanhe regularmente o desempenho das suas campanhas no Tabula e faça ajustes sempre que necessário. Analise as métricas como taxa de cliques, CTR, sua taxa de conversão e faça otimizações para melhorar seus resultados ao longo do tempo. Sexto, teste diferentes variações. Experimente diferentes variações de títulos, imagens e descrições para descobrir o que funciona melhor para atrair a atenção do seu público. A realização de teste A-B pode te ajudar a identificar as melhores combinações e aprimorar suas estratégias no Tabula. E por fim, otimize a sua página de destino. Certifique-se de que a página de destino para a qual você está direcionando o tráfego seja relevante e atraente. Otimize-a para uma experiência de usuário agradável, com um designer atraente, conteúdo claro e chamadas para atenção claras, as CPAs. Lembre-se de que a utilização do Tabula é um processo contínuo de aprendizado e otimização. Esteja disposto a testar diferentes abordagens, analisar os resultados e ajustar suas estratégias ao longo do tempo. Com dedicação e acompanhamento adequado, o Tabula pode ser uma ferramenta poderosa para impulsionar o tráfego do seu blog, alcançando um público mais amplo e aumentando sua visibilidade online. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei e também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. Obrigado. Obrigado.